Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim testar com vocês uma linha da Vela chamada linha Fugio Eu vou testar o shampoo, o condicionador e a máscara E também vou aproveitar para mostrar para vocês como é o olhinho da Vela, o Oil Reflection Não faz parte da linha Fugio, mas eu só vou mostrar mesmo como é o desempenho dele Antes de tudo eu já quero me desculpar pelo barulho que vocês vão ouvir nesse vídeo Que é o barulho do ventilador Se você mora em Recife você sabe que a situação aqui está complicada Realmente nos meus vídeos eu sempre tento ao máximo evitar o uso do ventilador Mas hoje está impossível e eu preciso gravar esse vídeo hoje Então por favor ignorem o barulho do ventilador É porque eu realmente preciso dele, mesmo com ele eu ainda estou suando Bom, como vocês podem observar meu cabelo está um bagaço, não é mesmo? Eu descolorei meu cabelo, se você é novo aqui no canal vou te contextualizar rapidinho Descolorei meu cabelo, ignorem a cor, o foco desse vídeo não é a cor do cabelo O foco desse vídeo é realmente ver como é a função dessa linha aqui no meu cabelo Se vai dar resultado, se não vai dar, se foi um vestimento furado ou se é um milagre Então ignorem a cor do cabelo Eu tenho um vídeo aqui no canal tentando desamarelar, não deu certo Eu usei aquela máscara da Amandie, vou deixar linkado nos cards Para você assistir depois desse vídeo Mas a finalidade do vídeo é realmente saber como é o desempenho dessa linha da vela Eu vou deixar passando aí para vocês algumas imagens de como está o meu cabelo Mais de perto para vocês verem E eu vou ler aqui com vocês uma colinha que eu escrevi Do que que essa linha promete, tá? Vela Fugium proporciona até 95% mais resistência aos fios Penetra profundamente no córtex capilar e repara instantaneamente a fibra Além de proteger o cabelo contra danos futuros e ruptura Sinta seu cabelo renovado, liso, maleável e resistente à quebra Que é justamente o que eu preciso Porque como o cabelo está um pouco poroso Eu não vou dizer que ele está muito Ele está poroso e aí ele está quebrando Sabe quando fica um monte de cabelo atrás assim nas suas costas, na blusa? Pronto, está desse jeito todos os dias Eu sinto que meu cabelo diminui a cada momento Então assim, eu preciso que esse negócio aqui faça realmente um milagre Então bora lá, vou mostrar aqui mais de perto para vocês como são os produtos Esse aqui é o shampoo, tá? O shampoo e a máscara estão na versão do tamanho normal Já o condicionador, ele é uma amostra grátis Porque também tem um vídeo aqui no canal de comprinhas Eu também vou deixar linkado Que foram comprinhas no site Beleza na Web Foi o último vídeo aqui do canal Aí eu ganhei essa amostra grátis Então eu vou usar tudo hoje com vocês O shampoo, ele é leitoso, tá? Ó, está estourando aqui para vocês Leitoso, com leve partículas de brilho Extremamente cheiroso Ai meu Deus, muito cheiroso Estou ansiosa para testar A máscara, aqui está tudo em inglês, tá? Por isso que eu não li do rótulo Está tudo em inglês Eu procurei a versão em português Ela tem uma textura de manteiga Tem o mesmo cheiro do shampoo Ela não é de teia Tem uma consistência bem de manteiga mesmo Ela não é totalmente branca não, tá? Ela tem uma cor clara Mas ela tem um fundinho bem de leve Bem de leve mesmo Um pouco amarelada Ela não é totalmente branca Mas eu não acredito que iria manchar cabelo loiro não Ela acha que não mancha não, tá? E o próximo é o condicionador Ah, sim, deixa eu mostrar se a máscara cai do pote Não cai do pote, tá? Não cai do pote E o condicionador Tá tudo estourando hoje Ah, aqui Condicionador, ó Consistência normal de condicionador Também é tudo o mesmo cheiro Desliza bem Enfim, condicionador não tem muito o que falar de condicionador não, né? Então bora lá testar esses produtos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque um dos momentos mais críticos, né, pra quem tá com o cabelo desse jeito, é a hora de pentear. Ó, não tá travando em nada. Meu Deus. Perfeito. Ó. Perfeito. Não tô tendo nenhuma dificuldade pra desembarassar. O cabelo tá bem mal repartido, né, mas... Mesmo assim, ó. Uau! Não passei nenhum creme de pentear, não, tá? É realmente do jeito que saiu lá da pia. Eu vim pra cá, ó. Desembarassar. Ô, escorregou. Ponto positivo. O cabelo realmente fica muito, muito, muito macio. Bom, agora eu vou usar o Oil Reflection. Tá assim, ó. Tá bem mal dividido, né? Que cabelo mal dividido, meu Deus do céu. Vou tentar dividir melhor aqui. O cabelo tá desmaiado. Chamou, chamou. Pronto. O cabelo tá muito cheiroso. Vou tirar só um pouco mais do excesso da água com a toalha. Tá? Sem esfregar, só pressionando. Pronto. Agora, eu vou aplicar o Oil Reflection. E também vou usar um protetor térmico que não é da Vela. É o da Truss, o uso obrigatório. Vou secar meu cabelo, vou finalizar com a chapinha e vou mostrar o resultado do cabelo pra vocês e dar as minhas considerações finais, o que eu achei de cada produto. Ainda saiu alguns fiozinhos na mão, ó. Tá? Quando eu passei o dedo aqui assim agora, saíram alguns, tá? Mas nem se compara com o que cai normalmente. Bom, esse é o Oil Reflection. Como eu falei no começo do vídeo, eu iria usar ele também, né? Já que é tudo da mesma marca, ele é totalmente transparente, tá? Essa é a versão pra cabelos finos. Aí ele é mais líquido, digamos assim. Porque tem uma outra versão que é pra cabelos mais grossos. Ele é um pouquinho mais grossinho, digamos assim. Menos fluido. Ó. Um. Nossa, veio demais. Um pump só. Ele é um óleo realmente bem fluido, ó. Tá vendo ele escorrendo aqui? E aqui foi demais, demais pro meu cabelo. Porque meu cabelo é bem pouquinho, então isso aqui já é muito. Vou tirar aqui metade. E isso aqui tudo eu vou distribuir pro cabelo. Tudo que sobrou aqui. Espalha na mão. O cheiro do Oil Reflection é muito bom. Eu já uso ele há mais de um ano, não troco por nada. O cabelo fica muito brilhoso. E ele facilita o desembarasso do cabelo também. E o sol tá indo embora. Era só o que me faltava. Pronto. Vou passar agora o protetor térmico. Secar. E finalizar com a chapinha. Daqui a pouco eu volto com o cabelo finalizado. Voltei, galera! Olha só o resultado do cabelo. Nossa, eu tô até com medo de tocar nele. E pegar. Tá bem melhor. Bem mais apresentável. Do que no começo do vídeo. Tudo bem que aqui ele tá finalizado. Com chapinha. Aí tá mais alinhadinho. Mas já vou logo dando as minhas considerações. Eu quero falar primeiro de cada produto. Vamos lá. Sobre o shampoo. Assim que eu utilizei. Eu senti que o cabelo não ficou aquele cabelo áspero. Sabe quando você tá lavando e o cabelo fica áspero? Com esse shampoo eu não senti isso. Ele é um shampoo que faz espuma. Eu lavei o cabelo duas vezes com o shampoo. Na primeira lavada não saiu tanta espuma. Mas na segunda já fez mais espuma. Já saiu mais espuma. O cabelo, assim que você vai enxagando, você já sente que ele já tá começando a ficar macio. Ele é um shampoo que não deixa aquele aspecto áspero no cabelo. Mas ele, ao mesmo tempo, consegue fazer a função de limpar o cabelo. Como vocês podem ver, o cabelo ficou realmente bem limpinho. Então, gostei muito do shampoo. A máscara, perfeita, maravilhosa. Nunca errou. O cabelo realmente ficou bem desmaiado. Já quando eu enxaguei ali, já conseguia passar os dedos. Não ficou com nenhum nó no meu cabelo. Então, realmente desmaiou o cabelo. Gostei muito já ali. Já na lavagem, já gostei muito da forma como ficou meu cabelo. E também pra arrematar, né? Esse desmaiamento do fio. O condicionador, ele realmente não fez tanta diferença assim. Mas no dia que eu quiser usar, por exemplo, só o shampoo e o condicionador. Eu já vou ter também o mesmo benefício aí, parecido com o da máscara. Porque realmente ajudou a deixar bem mais desmaiado o cabelo. A desembarassar bem o cabelo, tá? O cabelo ficou bem soltinho. Como vocês podem ver. Agora, em relação à porosidade, né? Eu não acho que uma utilização tenha sido suficiente pra parar com a quebra dos fios. Realmente eu acho que só com o tempo, né? Utilizando mais de uma vez. Adicionando essa linha ao meu cronograma capilar. É que vai começar a parar de quebrar o cabelo. Realmente uma utilização só eu não acho que tenha sido suficiente. Mas as pontas já estão um pouco mais alinhadas. Não estão com aquele caimento saudável. O cabelo realmente não tá saudável. Dá pra ver. Porque se o cabelo tivesse saudável, mesmo antes de usar a linha, o caimento da ponta seria assim, né? E não assim. Aqui tá. Tá. Assim. Deveria estar assim, né? Mas enfim. O cabelo agora já tá bem mais apresentável. Graças a Deus. Vou continuar com o tratamento. Gostei da linha, tá? Tá super aprovada. O cabelo continuou cheiroso. Mesmo depois de utilizar secador e chapinha. E mesmo usando um outro produto que foi o protetor térmico, né? Que é de uma outra linha. De uma outra marca. O cheiro que prevaleceu foi o cheiro da linha, da vela. Então assim, eu aprovei, tá? Por uma primeira impressão. Eu gostei muito do resultado do cabelo. Já ali no lavatório, na minha pia, da minha cozinha. Já gostei bastante. Vou continuar utilizando. E quem sabe, né? Mais lá pra frente eu posso trazer um update. Né? De como que vai estar meu cabelo daqui a um mês. Daqui a dois meses. Não sei. Não. Acho melhor terminar o produto, né? Acabar a linha, usar toda. E dar uma consideração final. Se vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês querem que eu traga ou não. Eu posso trazer ou aqui no YouTube ou lá no meu perfil do Instagram. Se realmente vai trazer um tratamento eficiente pro meu cabelo daqui pro fim do produto. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu adoro ler os comentários de vocês. E vou tentar ao máximo ajudar. Se inscreve aqui no canal pra poder me ajudar a chegar nos primeiros mil inscritos. Eu ainda não tenho mil inscritos aqui no canal. É uma meta a ser batida. Por favor, me ajuda se inscrevendo aqui no canal, tá? Deixa um like pra eu saber se você gostou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.